Bom dia pessoal, bom dia não, boa tarde, são 3 menos 20 da tarde, parou um bocadinho de chover e eu decidi vir apanhar um bocadinho de ar, um bocadinho de ar fresco, ar fresco que estão 9 graus, está porreira. Então o que é que eu vos quero falar hoje? Queria-vos falar sobre uma novidade que foi apresentada no EICMA, que eu não tenho ouvido muito falar por parte de outros motovloggers principalmente, na maioria das pessoas o que eu tenho ouvido falar tem a ver com as novidades, a apresentação de novas motos para 2025, pelas diversas marcas, mas eu reparei aqui numa situação que vos queria falar, que tem a ver com a apresentação que a Honda fez, portanto do novo turbo compressor que vai começar a disponibilizar nas ruas motos, perspectiva-se que seja a partir de 2026. Então eu tenho estado a ler um bocadinho sobre isso, inclusive já ouvi algumas pessoas comentar que isto não é novidade nenhuma, que não é digamos revolução nenhuma nas motos, porque a Kabasaki já tem o supercharger supercharger, não é? Nos modelos H2 que já providencia um supercharger para essas motos. mas, pá, um supercharger não tem nada a ver com um compressor ou um turbo compressor, como a Honda anunciou. Enquanto um turbo compressor aproveita os gases de escape para provocar uma maior pressão nos cilindros, já com estes mesmos gases, o supercharger tem ativação mecânica e tem como principal função dar um boost de potência instantâneo na mota. Ou seja, a grande diferença de um supercharger para um turbo compressor é que o supercharger, ou melhor, o turbo compressor, fornece muito maior potência em rotações mais altas. E o supercharger não. O supercharger é mais para rotações mais baixas, para dar aquele boost instantâneo a rotações mais baixas. Pai, eu quando vi estas fotografias da apresentação deste turbo compressor, eu fiquei assim, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu comecei um bocadinho da parte dos carros, como é que funcionam os turbos, a primeira coisa que eu pensei tem a ver com um lag, não é? O chamado turbo lag, em que isso é muito visível nos carros a diesel, nos carros a gás óleo. Quando nós pisamos, existe ali um, digamos, um poço, até que o turbo encha, para poder depois disparar de forma bastante forte, descarregar toda a potência com o turbo e o carro, dar um impulso muito mais forte. E quando pensei nisso, portanto, nesse poço que é criado, e depois aquela explosão de potência instantânea, aquilo que eu pensei é como é que a Honda gera isto numa moto, com um carro que tem 4 rodas, é uma coisa, controla-se bem, não é? Agora numa moto com 2 rodas, fiquei assim um bocado desconfiado, mas aqui a questão por trás disto tudo, é que a Honda, vocês sabem que a Honda quando fabrica alguma coisa, alguma novidade, eles não brincam, não é? E quando fazem, fazem logo uma coisa em condições. A Honda foi pioneira no, a colocar airbag na moto, a Goldwing Tour, em vez de ter aqui isto, esta bolsa para pôr coisas, tem o airbag, na Goldwing Tour, a caixa automática também, é outro exemplo, e agora, portanto, a acopelagem de um turbo compressor ao motor é mais outra, não é? Provavelmente pode haver aí no passado longínquo motos com turbo compressor já, mas falando em motos de produção assim em série, e se eles começarem a alargar a vários modelos, portanto, muitas vezes quando se diz que é pioneiro, determinada marca foi pioneira, tem a ver com a produção massiva, a produção em série de várias motos, não é? E portanto, a questão que a Honda fez para contrariar esse turbo lag, esse poço de potência que existe nos carros, é que este turbo da Honda não precisa de intercooler, ou seja, é um turbo compressor elétrico, ou seja, e isto aqui é que faz aqui mudar tudo, não é? Porque o intercooler serve basicamente para arrefecer e para coar entre o mais frio possível, o mais fresco possível no motor, mas para isso tem que fazer o circuito todo, não é? Sair o ar quente, passar pelo intercooler arrefecer e voltar a entrar no motor um ar mais fresco. Sendo um turbo compressor elétrico, a parte do intercooler sai. E o facto de meter intercooler também, apá, acaba por ser muito bom por dois motivos. O primeiro motivo é que eles conseguem no binário deduziar muito melhor a força com que esse turbo compressor entrem em ação. E o segundo ponto, também muito importante, tem a ver com o peso da mota. Ou seja, o facto de não adicionar um turbo compressor faz com que não haja um acréscimo significativo no próprio peso da mota quando ela estiver toda construída, não é? E portanto, sabemos que nas motas o peso é bastante importante e o terem feito um turbo compressor que não precise de um intercooler, pá, acaba por ser um bocado de gênio porque acaba por tirar também peso à mota na instalação deste propulsor. Segundo se pode ver nas imagens do EICMA, portanto, o motor é um V3 a 75 graus, não é? Normalmente, estas motas de maior cilindrada são motas de 4 cilindros, não é? Mas a Honda disse que este turbo compressor iria ser para o motor V3 a 75 graus. Este motor não é estranho à Honda, esta configuração V3. Nos anos 80 a Honda lançou uma mota com motor V3 a dois tempos. Penso que era a Honda NSR 400R. Eu até vou pôr depois aí uma imagem para vocês verem. E chegou a ter também a NSR 500, que na altura quando nos chamava Moto GP, tinha outro nome, que agora não me recordo, e tinha também a nível de competição, do que é equivalente agora ao Moto GP, tinha também uma mota com motor V3, a Honda NSR 500R. E, portanto, os cilindros vão ficar dois para a frente e um para trás, portanto, a configuração desse motor V3 e o turbo, o turbo compressor, fica imediatamente por cima do motor, debaixo do depósito de combustível e por cima do motor. Portanto, eu acho que é uma novidade bastante boa e que pode trazer aqui mais uma vez, conforme tem sido comum na Honda, a vários níveis e conforme já dei ali exemplos, conforme dei exemplos ali atrás, pode ser que seja mais uma inovação e que permita que, até por causa destas normas Euro 5 e tudo, eventualmente, um turbo compressor poderá ser possível manter os mesmos níveis de potência e de andamento da mota, mas ao mesmo tempo restringi-la a nível de gases de escape e etc., para cumprir sempre com as normas. Já vai na Euro 5 mais e há de vir a 6 e a 7 e a 8 e por aí fora, não é? Portanto, acho que pode ser uma inovação bastante boa. Estou bastante curioso para perceber como é que essa distribuição de binário vai ser feita. Se vocês repararem a forma como a Honda apresentou aquilo, ela podia ter só colocado, por exemplo, o motor e o turbo em cima e conseguiam mostrar na mesma, mas não. Eles colocaram a estrutura, uma estrutura, uma estrutura tubular entrelaçada, uma suspensão invertida à frente, com duplo disco e monoamortecedor atrás, ok? Pá, eu não sei se foi casual, se foi propositado, pá, mas isso pode trazer aqui também um sinal da Honda, pode não parecer, mas pode também ser. Ou seja, este tipo de estrutura, entrelaçada, como vocês estão a ver agora aí na imagem que eu vou aí pôr, e a suspensão invertida à frente e tal, todo este conjunto é comum na Honda nas motos desportivas de turismo. Ou seja, a Honda disse que isto era para acoplar nos motores de mais alta cilindrada, mas a estrutura em que eles apresentaram isto não é uma estrutura de uma R, não é uma estrutura de uma CBR1000RR, percebem? Tem a ver com as desportivas de turismo. Pá, e eu quando penso, quando olho para aquilo e penso nas desportivas de turismo, pá, não tem forma de dar a volta a isto. Todos vocês se lembram de uma famosa mota da Honda, não é? Desportiva de turismo, que tinha motor V3, certo? Lembram-se de uma tal Honda VFR? Lembram-se? Honda VFR? Eu acho que isto aqui traz água no bico da Honda. Esta forma como eles apresentaram no EICMA, eu acho que pode estar aí a ser já estudado, ou eles lançarem uma nova Honda VFR, tipo 1200 ou 1100, uma coisa assim desse género, e que vai ser a mota que vai acoplar inicialmente este turbocompressor. Ok, pessoal? Comentem aí o que é que vocês acham sobre esta novidade que a Honda trouxe, este turbocompressor. Eles dizem que é a partir de 2026 a previsão de começarem a sair motas, motas ou uma moto ou um modelo, pelo menos, com esse motor. Digam o que é que vocês acham sobre esta inovação, se vai trazer aqui uma lufada de ar fresco às motas, e como é que vocês acham que se irá comportar uma mota que tenham destes turbocompressores acoplados. Para finalizar agora mesmo o vídeo, queria só dar aqui um conselho à Honda, ok? Existem carros com motor W12. O motor W12, que tem, por exemplo, os Bentley, Continental GT, tem os motor W12, é basicamente a junção de dois motores V6. Ou seja, dois V6 fazem um W12, ok? E a sugestão que eu dava à Honda era o seguinte. Construírem uma Honda Goldwing, em BC de 6 cilindros, opostos, era um motor W6. Ou seja, pegavam em dois motores V3, destes que vão sair agora para 2026, e construíam um W6 para uma Honda Goldwing. E punham-lhe também um turbocompressor destes. Mas pouquinho, só dá-lhe aquele cheirinho, assim, a médias rotações, só. Uma coisa muito suave, e um motor W6, em vez de 6 cilindros opostos. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, deem aí a vossa opinião. Um grande abraço, e vemos-nos no próximo vídeo.